Agora dando início a esse tutorial para você pagar suas contas via código de barras Com leitor de código de barra, no caso vai ser esse leitor aqui, homebank, esse aqui, é só passar a conta naquele e-mail ali Eu já testei com o meu Windows 7, agora eu vou testar com o meu Windows 8, tá? 8.1 Não gasta CD Não vai gastar seu CD, você vai pro lugar aí, tem um fio bem grande, tá? Bem grande o fio Vou pro lugar, a luzinha vai acender, veja aí A luzinha já acendeu Se for no Windows 7 vai aparecer uma janelinha instalando o drive, aí você espera Mas no Windows 8 não aparece nada, veja aí Agora vou simular o pagamento numa conta que já está até paga Para maiores dúvidas, eu vou colocar na descrição aí o nome, preço Embaixo aí você tem a noção de preço, tá? É 100 e pouco, tá? A minha simulação vai ser através do Bradesco, tá? Quando você entrar no site, aí você escolha pagar conta de consumo, entendeu? Gás, água, luz, telefone, consumo Você escolha, aí aqui embaixo, vai entrar pra você digitar o código de barra Tem um lugarzinho pra você marcar aqui, ó Usar leitor ótico Você marca aqui Só marcar Após você marcar, você vai com... Eu tô usando numa mão só aqui, fazendo tudo Mas vou tentar aqui Você vai passar assim, ó Veja lá, não tem nada lá Tem código nenhum Pegar aqui Você vai passar assim, ó Você vai passar pra lá e voltar, tá? É com uma mão só, é dose usar isso Você vai abaixar ele bem Vai passar pra lá E voltar Veja lá, ó Vai ficar o código de barra lá Não vou mostrar inteiro, tá? Aí você repara no seu código de barra E se os primeiros Os dois primeiros Os dois últimos Estão iguais Se estiver igual Tá perfeito Aí você... Já tá até o valor aqui Quando entra o valor assim Tá perfeito Aí você bota A data de pagamento De vencimento O resto aí já sabe como é que faz, né? Então essa foi uma dica Para você Fazer o seu pagamento Com o código de barra Com o leitor No caso, esse aqui, ó E eu tô usando O Windows 8.1 No Windows 7 Já testei Funciona perfeito No Windows 8.1 Não aparece nada De instalar drive Entendeu? Um detalhe Você tem que passar, ó Pra lá Você passa pra lá Assim, ó Passa pra lá E torna a roupa Se você der apenas Uma passada assim, ó Não vai funcionar, tá? Não vai Então você passa aqui Eu vou mostrar de novo Custandado Vou repetir Vou apagar o código de barra ali Apaguei Apaguei Agora eu vou tornar a marcar Usar o leitor Ótico Agora eu vejo É assim, ó Você vai passar pra lá É porque eu tô usando Só a mão Só é triste Vai passar pra lá Afunda ele bem Passa pra lá Vou dar uma volta Lá, marcou Gostou da dica aí? E para ajudar vocês Eu vou colocar um link direto Aonde que eu comprei esse produto Foi no Mercado Livre, tá? É... Foi 108 Mais um frete De uns 14, mais ou menos Deixa eu ver se dá pra filmar aqui Deixa eu ver aqui 107 Mais 13 E 48 Um total de 122 Mais ou menos, tá? Como é um lugar confiável Vou colocar um link Esse link aqui de baixo Do vídeo, tá? Para evitar que as pessoas Fiquem me perguntando Eu coloco um link de baixo Lá, onde que eu comprei Entregou certinho Testado e aprovado Nota fiscal e tudo É... Isso foi útil pra você aí Se foi Vai abaixo do vídeo aí Inscreva-se no meu canal Vê outros vídeos aí Tá legal? Obrigado, hein?